Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar, Manos, que aparentemente a Epic Games não gosta muito, né, não é muito a favor de Web Namor, de Namor à Distância Porque olhem só, né, hoje eles colocaram a imagem da Nova Espingarda nas redes sociais e escreveram o seguinte na legenda Um relacionamento à longa distância que funciona Acerte seus alvos com a Nova Espingarda do Guarda Bom, já vou comentar especificamente da Espingarda mas, né, vocês notaram que a primeira frase ali, né, um relacionamento à longa distância que funciona parece que é uma farpada, né, pra quem tem um Namor à Distância Tipo, eu não sei se eles escreveram isso de proposta, né, pra fazer essa piada mas eu sinceramente achei engraçado, né, boa parte da galera, tipo, também deu risada ali nos comentários Foi uma piada legal, né, vamos combinar Tipo assim, se você Namor à Distância é nada contra, né, a Epic Games só fez uma piada Não é pra você levar a sério e se sentir incomodado com isso, né, eu achei uma piada até que legal Tipo, geralmente essa galera da Epic Games faz algumas piadinhas E essa aqui é o derrisada, não vou mentir pra vocês Ou talvez só o ADM, né, aí da página do Twitter que não gosta muito aí de Namor à Distância Ou quem sabe já sofreu com isso também, né, não dá pra duvidar de nada Mas enfim, né, tá aí então uma frase que eu achei engraçada, né, Epic Games ali, né, farpando quem Namor à Distância Mas enfim, mano, comentando agora da espingarda, o que vocês estão achando dela? Pelo que eu notei, né, boa parte da galera gostou, tá achando uma espingarda muito boa Muita gente, inclusive, tá achando ela apelona E eu vou ser sincero, eu não tô achando ela apelona Tem até espingarda de tambor que, na minha opinião, é muito mais forte que ela Principalmente no modo sem construção O que eu acho engraçado, porque eu nunca gostei da espingarda de tambor Eu nunca achei ela muito boa Mas agora no modo sem construção ela tá muito poderosa, tá ligado? E essa espingarda de um tiro, querendo ou não, é melhor no modo com construção, né Porque você dá um tiro, constrói tudo Então eu não sei, né, se tá meio dividido as opiniões, né Quem joga modo com construção tá achando ela muito melhor Quem joga modo sem construção ainda prefere outras Mas enfim, né, tem uma espingarda que eu, sinceramente, até meio justa, né Tipo, meio balanceada Talvez a Epic Games faça algumas modificações De acordo com o feedback Mas enfim, né, comenta o que você achou dela Se você achou apelona, achou equilibrada, né Enfim, pode comentar aí embaixo a sua opinião também E hoje, manos, finalmente, né, começou então o Festival das Lanternas, né Chamado Provações das Lanternas O evento tinha sido anunciado no início do mês E começou hoje e tem duração de 5 dias, tá Pra você participar é muito simples É só você logar, né, a sua conta no site do evento Lembrando que pra você encontrar o site do evento é muito simples É só você colocar no Google lá Festival das Lanternas Fortnite, né, que você acha Eu não vou colocar o link aqui porque às vezes os links dão problema, tá ligado? Mas enfim, só você logar com sua conta, muito simples E completar as missões diárias que você consegue, né, todas as recompensas Só que olhem só, no total, né, como eu disse, vão ter 5 dias de evento, né, 5 missões E em cada missão você consegue um emoticon Sim, manos, vão ser 5 emoticon de recompensa Mas se você faz aí a meta extra do dia, né Você consegue um envelopamento vitral elegante E se você concluir duas metas extras Você consegue, então, uma mochila, né, para as costas aí Lanterna Onírica, acho que é assim que se fala Então, os dois melhores itens você consegue, né, fazendo a meta extra E, sinceramente, eu não curti muito as recompensas Tipo, só tem emoticon, tá ligado? Acho que podia ter mais alguma coisa, né Claro, tem envelopamento, mochila ali para as metas extras Mas poderia ter algo a mais, tá ligado? O evento até que não chama muita atenção da galera para fazer, né Tipo, aquela vontade de fazer Acho que a galera não vai ter muito assim Mas, enfim, né, tem um evento interessante Começou hoje Para quem gosta de item gratuito, claro Uma notícia muito boa aí para participar E acho que, mesmo assim, né, se você não está afim de fazer as missões Só vai lá, mano, logo eu coloco sua conta Que você pode acabar completando as missões Só jogando ali sem querer E você consegue os itens automaticamente, tá ligado? E, bom, mano, outra parada que eu também separei aqui É uma recompensa que a Epic Games está dando em V-Bucks Para a galera afetada, né, por conta de um bug no Clube Fortnite Olhem só, a galera que foi afetada por esse bug Está recebendo 300 V-Bucks Que é uma quantia bem interessante Dá para comprar até um gesto aí na loja, né, de 200 Descobrimos e resolvemos um problema Que afetava a coleta das recompensas do Clube Fortnite Concedemos 300 V-Bucks grátis pela inconveniência Agradecemos por jogar Fortnite E, bom, mas pelo que eu notei Esse bug não aconteceu com muita gente, tá? Então, se você, tipo, sofreu um bugzinho no Clube E está achando que foi um mini bug ali Provavelmente não foi, tá? Foi um bug com relação às recompensas Acho que muita gente, né, que assinou o Clube Não conseguiu as recompensas logo quando assinou, tá ligado? No início do mês foi receber, tipo, bem depois Então, por conta desse bug, né, mais, digamos que principal Essa galera está sendo recompensada com o V-Bucks Se você não recebeu o V-Bucks É porque você não foi afetado, tá? Somente jogadores afetados vão estar recebendo isso aí na sua conta, beleza? E, galera, vocês lembram, né, que eu tinha comentado alguns dias atrás Que foi anunciado pela Epic Games esse gesto aí chamado Kidosura Que ele ia ser lançado ontem à noite? Então, o que acontece? O gesto não foi lançado ontem à noite E a matéria, né, que a Epic Games tinha colocado no site deles Foi removida Olhem só o que o Yanzitz colocou aqui O blog do gesto Kidosura do chefe de cozinha turco CZN Burak Foi removido do site da Epic Games E ele também não veio na loja, né, de hoje, no caso, ontem à noite Como havia sido anunciado O vídeo do gesto no YouTube foi colocado como não listado E talvez eles tenham adiado só chegar ao Fortnite Ou seja, talvez o gesto, né, demore muito mais tempo pra chegar O que eu acho engraçado Porque a Epic Games não ia ter feito uma matéria, né Falando do lançamento do gesto E pra logo depois não ser lançado Então, eu acho que houve algum problema ali nesse meio tempo, tá ligado? Nesse período curtinho ali Talvez algum problema interno da Epic, né Com esse chefe aí Ou talvez tenha sido outro problema, né Quem sabe esse gesto não vai ser lançado mais Tipo, talvez não foi um adiamento E sim uma remoção do gesto mesmo, né Isso já aconteceu com alguns gestos aí Que também não chegaram de fato no jogo Mas enfim, né Tá aí uma parada interessante, né E não muito boa, né Claro, quem viu o gesto e gostou E tava esperando ser lançado Infelizmente, né Vai ter que aguardar Ou quem sabe Ele nunca mais vai ser lançado, né Mas enfim Se tiver alguma outra informação, né A respeito desse mistério, né Do sumiço aí do gesto aqui do Sura Eu vou tá atualizando vocês aqui no canal, né Quem sabe foi mais um gesto aí, né Removido, cancelado pela Epic Games E pra finalizar, mano Só comentando de um bug Que foi resolvido hoje pela Epic Do modo criativo, tá Um bug bem chatinho ali Que eles tinham até colocado no Twitter Que eles estavam cientes, né Desse bug Que fazia com que as construções Não eram redefinidas Após o fim de cada rodada No modo criativo, né De fato, muito chato Atrapalhava bastante Mas hoje já foi 100% solucionado, né Então se você tava sofrendo com isso Agora não está mais E acho engraçado Porque chegou, né Vários bugs Desde a última atualização E é sempre assim, né Toda atualização Sei lá A Epic Games Corrige uns 10 bugs E chega a 20 novos bugs Tá ligado? Mas enfim, né Tá então Esse bug Foi corrigido hoje aí Pela Epic Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo, né O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui Pra você participar, então Do evento Feche horas lanternas As recompensas Não são das melhores Mas os desafios são simples Então é só você, né Tipo, se inscrever no evento Jogar normalmente Acho que nem precisa Se concentrar nas missões Que você consegue resolver Aí bem facilzinho E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades interessantes A Epic Games aí Farpando, né Quem namora à distância Se você conhece algum amigo, né Que o Web namora Ele manda o vídeo pra ele Pra ele ficar ligado Então nessa farpada Do ADM da Epic Games, né Vamos levar tudo isso Na brincadeira, né Não sei se alguém Vai se sentir bem Ofendido com isso Mas, né, manos Vamos levar na zoeira Acho que foi até Uma piada bem engraçada A Epic Games sempre Tenta fazer umas piadinhas E essa aí Acho que foi uma das melhores Na minha opinião, né Sinceramente eu dei uma risada Mas então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui